Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está, meu? Tudo bem? Eu espero que sim. Graças a Deus, comigo também tá tudo jóia. E é um prazer estar aqui mais uma vez mostrando, trazendo conteúdos pra vocês. Pessoal, nós voltamos hoje com Assassin's Creed Valhalla, a DLC, a expansão Dawn of Ragnarok, pra sanar uma dúvida aí na qual eu acredito que seja grande dentro da galera aí que comprou essa expansão. Eu digo porque já chegou aí de uns 3, 4, mesma pergunta num único vídeo. E não é por falta de vontade de responder não, galera, mas por ser uma dúvida muito recorrente nos vídeos da franquia, do jogo, eu ouvi a necessidade, sim, de estar fazendo um vídeo explicando, tá bom? Peço pra vocês que já deixem aquele like trucidador agora mesmo no início do vídeo. Não tem problema, você não precisa esperar o vídeo terminar, beleza? Deixa o seu like agora que auxilia demais o trabalho que a gente faz. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, tá? Dá uma olhada no nosso conteúdo e se você gostar, vai ser um prazer enorme ter a sua companhia aqui com a gente todos os dias. Bom, pessoal, como vocês podem ver ali no canto inferior direito da tela, né, nós temos ali no HUD novas opções mostrando quais são as mecânicas, né, do Strayen Ruger. Vocês já sabem como funciona, vocês já viram aqui, mas caso você não tenha visto também, temos aqui um vídeo explicando sobre a nova mecânica, a nova grande mecânica, né, de gameplay de Dawn of Ragnarok. Bom, vocês podem ver aqui na tela que no meu caso eu tenho três opções de poder, certo? Eu tenho ali o poder do Yutun, eu tenho o poder do Inverno, eu tenho o poder do Corvo também. E geralmente a maioria de vocês, né, deve ter no seu gameplay apenas dois. Todo e qualquer vídeo que eu faço de Dawn of Ragnarok, a pergunta é a mesma. Calil, como que no seu gameplay você tem três opções de poder e é isso que eu vou mostrar pra vocês. Galera, aqui eu tô num abrigo qualquer, né, eu vou vir aqui no nosso querido amigo Gunaranão, tá ligado? Vamos lá. Você tem aqui a opção de melhorar a Strayen Ruger, beleza? A opção que eu habilitei pra ter um novo slot, né, com poder, é esse aqui, galera, ó. Tá vendo aqui, hein? É esse cara aqui, ó. Versatilidade. Desbloqueia um terceiro espaço, permitindo que você armazene mais poderes. Pô, Calil, mas eu nem sabia que tinha essa outra opção aqui embaixo, cheia de recursos e tal. Pra mim só apareceu essa daqui, né? Pois é, galera, você precisa upar esse cara, beleza? Você precisa upar esse roubo de Ruger pra abrir esse novo slot, né, essa nova gama de possibilidades pra vocês. Onde tem a versatilidade, você tem a eficiência, que aumenta a quantidade de Ruger que você tem, né, ao matar os inimigos, beleza? Tem aqui o sacrifício, ele tá dando um comando ali, ó, e sacrifique uma grande parte da vida pra repor totalmente a Ruger, que é o que acontece hoje quando você vai lá nos altares, né, da Yggdrasil. E por fim tem o turbilhão. Ativar qualquer poder nos últimos 5 segundos do poder ativo. No momento concede 15 segundos de duração extra. Enfim, são novas opções e aí você escolhe uma delas pra estar ativa. A que eu escolhi pra estar ativa é a versatilidade. Logo, eu consigo utilizar 3 espaços pra poderes. E um detalhe, tá, pessoal? Calil, eu já upei isso aqui e ainda não apareceu esse cara. Cara, beleza, se aconteceu isso com você, foque em liberar todos os demais poderes, tá ok? Se não, se no seu caso, quando você liberar aqui o roubo do Ruger, ele não aparecer essa opção, continua focado em obter os poderes e a melhoria dos poderes. Mas em um determinado momento, cara, que você já tiver upando, tiver upado, né, X dessas opções vai abrir, galera. Vai abrir, tá? O que eu preciso pra upar essa opção, né? O que que eu preciso, cara? Galera, é simples. É esse material. Brasa de Muspelheim. Olha aí. Um pedaço ainda fumegante do reino de Muspelheim. Nas mãos de um anão ferreiro decente, pode ser usada pra algo bem especial. É possível encontrá-la ao explorar os monólitos de Muspelheim flutuando acima de Svartalfheim. Sacou, galera? Sacou? Sabem aonde vocês encontram? Já tá falando aqui, meu. Se você olhar no mapa do jogo... Eu vou sair aqui, ó. Vamos lá. Se a gente olhar no mapa do jogo, a gente... Ó, dá uma pesquisada, dá uma fuçada. Você vai encontrar esses caras aqui meio perdidos, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. É um monolito flutuante. Tá vendo que ele não é ligado ao mapa, ó? Esse cara aqui é um monolito. Mais aqui pro lado, ó. Mais um. E cada um deles, pessoal... Tá vendo que tem uma joia, né? Uma riqueza. Cada um desses monolitos vai ter uma pedra daquela de Muspelheim. Olha aí. Aqui. Ó. Aqui. Tá vendo? E é legal porque, assim... Todos eles não ficam tão distantes de pontos, né? Onde você pode subir... Tá vendo aqui, ó? Subir. E chegar até eles. A maneira mais prática de você estar fazendo isso... A maneira mais prática não, né? A única maneira de você chegar até eles... É utilizando o poder do corvo. Detalhe. Faça isso, tá? Faça isso quando você tiver duas vezes a barrinha pra você conseguir chegar até lá. Senão, você não vai chegar. Eu vou mostrar pra vocês na prática como que isso funciona. Bora lá. Aqui em cima, ó. Eu já tenho uma delas, tá? Um dos monolitos. Se eu subir com a Sunning e der uma espiada... Olha lá. A peça tá lá. Tá vendo? Então é aquele esquema, meu. Como eu falei. Só voar até lá. Lembrando mais uma vez que você precisa ter, né? Todo o... O Strayhuger upado. Pelo menos no quesito, né? De mais uma barrinha. Pra você não chegar até metade do caminho e cair. Quando ele estiver começando a falhar, tá vendo? Ativa de novo. É assim que você vai chegar até lá, pessoal. E geralmente nesses lugares tem alguns Muspelitas pra você poder enfrentar. E eles ficam renascendo o tempo todo. Então, cuidado. Mas já era. Ó, e tá aqui, ó. Só vir aqui e pegar, tá vendo? É essa belezinha aqui que vocês precisam pegar, pessoal. Não precisa ficar aqui pra lutar. Busca. Ó, pega. E sai vazado. Sacou? Pega e sai vazado. Não há necessidade de ficar lá, não. Até porque, né? Você só subiu lá pra isso. Ó, agora... Olha aí. Eu tenho aqui duas. Certo? Eu posso escolher. Eu posso adquirir outra coisa. Pronto. Adquirir. Eu posso escolher ele, né? Que é o lance de aumentar a quantidade de Huger que eu tenho. Aí, se eu fizer isso... Ó, eu escolhi aquela opção. Até a próxima. O que que acontece? Tá vendo? Eu volto a ter apenas dois slots. Venho pra cá. Meus cumprimentos. Melhorar Huger. Aqui embaixo. Ativo ele. Novamente, o versatilidade. Já era. Até a próxima. Tá aqui os três slots novamente. Tá, pessoal? Então é isso. Espero ter sanado a dúvida de vocês. Basicamente, é ali a opção que vai te dar um acesso a um novo slot, tá? E pra liberar ele, vocês vão upando a Stryl Huger ao máximo, tá bom? Até surgir aquela opçãozinha ali de baixo pra você escolher a versatilidade. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você se sentir à vontade com isso, confortável, né? Siga o Lil nas redes sociais. Vai ser um prazer ter você lá pra gente poder debater e tal. Todos os dias sobre as novidades desse game e de outros também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!